Boa noite, mesa diretora, companheiros vereadores, internautas, munícipes aqui presentes. O que eu quero me referir é sobre a eleição que nós vamos ter domingo aí, sabe? Cada um que faça, nós vereadores, os munícipes de União da Vitória aí, que veja os candidatos aí, regional que nós temos aí, todos os candidatos bons, que não votem para esses pessoal que vêm de fora e pegar 100, 200 votos e depois nunca mais aparecem aqui. Então, faça um exame de consciência a cada um, vote tranquilo, escolha os nossos candidatos da região, temos bons candidatos aí. É isso aí que eu queria dizer.